Olá, meu nome é Pedro Pires e hoje venho fazer aqui um vídeo sobre um tema que tenho abordado nestes últimos dias que é tráfego real para um determinado site. Este tipo de serviço permite essencialmente direcionar tráfego para o site que nós quisermos ou um link que tem a um site, pode ser Youtube, pode ser um blog, pode ser um site mesmo, enfim, o que tem a presença na internet pode receber tráfego. Assim que receber tráfego passa a ter um incremento no ranking do Google e a probabilidade de ser encontrado nas pesquisas é muito superior. Então vou-vos mostrar aqui o que é que acontece realmente com o tráfego. Bom, nós temos aqui este site, este site tem neste momento tráfego direcionado para o mesmo e podemos verificar, portanto, temos aqui um acesso português, um acesso da Ucrânia a 12 segundos, um da Turquia a 16 segundos, Cairo, portanto, Egito, há 33 segundos, esta bandeira confesso que não sai, 39 segundos, 49 segundos, 1 minuto, 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos. Se nós formos ver o ranking no Alexa, no dia de ontem, foi quando eu comecei com este serviço, portanto, mais ou menos dia e meio, Este site tinha um ranking no Alexa, a nível nacional, de 17.289 e cerca de 15 milhões a nível internacional. Se nós formos verificar agora, então, aqui no dia de hoje, hoje é dia 16 de sete de 2013, portanto, millionmakergroup.com, fazer uma pesquisa, Temos aqui um ranking em Portugal de 11.486, portanto, baixou cerca de 6 mil posições e tinha no Alexa geral um ranking de 15 milhões E neste momento está com 3.788.000, isto tudo com base no tráfego que este site tem neste momento. Nós temos aqui neste momento 81 visitantes online e se fizermos aqui um refresh, Mais, cá está, já temos aqui muitos mais, que não estavam mencionados, portanto, aliás, já têm este aqui, 2 minutos, Reino Unido, Lisboa, Alemanha, não sei, Grécia, Rússia, Índia, Portugal. Para medir este tráfego, eu incluí um medidor de tráfego, que nós podemos aceder agora. Cá está, estamos aqui dentro. E temos aqui, então, neste momento, 8.214 visitas, com cerca de 29.054 visualizações por página. Isto, nas últimas 24 horas. Mas se eu fizer aqui um refresh à página, Cá está, 8.218. Se eu voltar a fazer um refresh à página, 8.221. Isto é o tráfego que este blog está a receber neste momento. Podemos ver aqui também, cá está, Portugal, Suíça, Áustria, Polónia, 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 Turquia, Turquia, Podemos ver aqui, nos visitantes, IPs únicos, foram 1599, Human Visits, portanto, visita por um humano, 4.630. Temos aqui uma quantidade de estatísticas, que nos podemos analisar, para saber de onde é que vem o tráfego, e as tendências das pessoas que visitam este site. Podemos também verificar, no servidor, no servidor, e cá está. Temos aqui um tráfego de 16 GB. Ainda ontem, eu tinha um tráfego de cerca de 7 GB, neste servidor, e neste momento, já vou com um tráfego de 16 GB. Portanto, isto significa, que realmente está a receber imenso tráfego, que por sua vez, vai melhorar o ranking, e as visitas desta página. Se quer realmente um serviço de qualidade, exatamente como este, que lhe permita ter, muito mais visitas, à sua presença na internet, só tem que fazer uma coisa. Veja a descrição do vídeo, que está aqui por baixo, e solicite este serviço, e poderá obter os mesmos resultados. Espero ter sido útil, com este pequeno vídeo, mostrado realmente, a verdade, sobre o tráfego, neste site, e se tiver alguma dúvida, já sabe, é só entrar em contacto, e terei todo o gosto, em esclarecer. Se gostar do meu trabalho, como sempre, clique em gosto, por favor, agradeço imenso, e ajuda o meu trabalho, subscreva o meu canal, e até uma próxima.